Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1722 de hoje, domingo 11 de setembro de 2011, 10 anos da destruição dos dois gêmeos, lá em Nova Iorque. Vamos, vamos, gente. Na revista TDB, abandonada, a bela Thaís agora é uma nova mulher. Valor mensal da propina passava de 53 mil reais. Tráfico pagava a mensalão a 30 PM de UPP. Golpe! Bando invade conta e tira dinheiro dos idosos. Na sessão Ataque Rio, de olho na liderança. Igreja considerada nos 320 casamentos por ano no Rio. Essas outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site Oco Chico e com uma notícia do site ProtejaTeusFílios.org. O Jornal André Amorim começa agora. Essas outras notícias de um dia você vai saber junto com mais no Jornal André Amorim já está lá pra você. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Um dia. O doutor e a gostosa. O doutor chama o próximo paciente e em seu consultório entra uma mulher muito gostosa para fazer exames. O médico já é citado, pede para que ela tire a roupa e começa. A pau pra aqui, ali e tal. Depois pede para ela vestir a roupa e quando está saindo do consultório, ela vira e pergunta ao médico. Será que eu vou escapar? O médico olha para a sala de espera e vê o Maís da Boa Azul lá sentado e diz. É só porque o seu Maís está ali. As notícias, por favor. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal X de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. O valor mensal da propina passava de 53 mil reais. Exclusivo. Tráfico pagava mensalão a 30 PM de UPP. Esquema de corrupção foi descoberto na unidade de polícia pacificadora dos muros da Coroa, Falei e Fogoteiro, no Catumbi. É velho repórter João Antônio Barros. Cada policial recebeu envelopes com seu nome, recheados de dinheiro pago pelos traficantes. Ontem, um PM foi baleado por grupos de criminosos no Fogueteiro. Detalhes nas páginas 4, 5 e 17 do dia. Na página 36, na coluna de Zílio Gasparetto, a força de Deus. Ninguém pode buscar nos outros a resposta que está dentro de si. Na página 29, na coluna do padre regional do Manzotti, vício em drogas. Dependência química é uma doença que atinge toda a família. Na página 29, na coluna do ex-juiz menor, ex-juiz menor e hoje desembargador, doutor Silvio Darlan, Patrícia Scioli. Juíza foi assassinada há 30 dias pelas balas do Estado. Na página 14, na sessão Rio de Janeiro, ex-BBB Fernando conta como superou desafios e se tornou um campeão. Golpe. Bando invade conta e tira dinheiro dos idosos. Cerca de 400 aposentados, pensionistas militares foram lesados em 2011. Na página 16 do dia, veja as dicas para se defender. Antônio Rodrigues, 80 anos, disse assim. De repente me deparei com desconto de R$ 64,48. Na página 17, na sessão Rio de Janeiro, helicóptero cai no alto da Boa Vista e deixa dois mortos. Na página 50, na sessão ataque, basquete do Brasil vence e disputa Jogos Olímpicos após 16 anos. Valeu Brasil! E a final vai ser, ou, não sei se vai ser contra ou Argentina ou Porto Rico. Uma das duas seleções. Não me lembro, não sei porque eu não assisti o jogo. Ou não soube o resultado do jogo, mas enfim. Na sessão ataque, do jogo de basquete, diga-se passagem. Na sessão ataque, Rio de, ainda na sessão ataque, Rio de olho na liderança. Fogo e Vasco podem assumir a ponta. Flá e Flú também jogam. Detalhes entre as páginas 42 e 47 do dia. Louco abro. Fogão em caro coxa. Igreja considera-nos 320 casamentos por ano no Rio. A justiça dos homens, no caso do divórcio, só não basta. Por isso, é cada vez maior o número de descônjuges que sonham voltar a se casar na igreja. Por determinação no Vaticano, o processo de inunidade do matrimônio são cada vez mais rápidos. Detalhes nas páginas 6 e 7 do dia. Na revista TV TV Beijo Dia, abandonada, a bela Thaís agora é uma nova mulher. A atriz Thaís Versosa conta que superou o trauma da separação do Joaquim Lopes, né? Que hoje namora a atriz Paula Oliveira. E já admite posar nua. E a Thaís diz assim, não me incomodo que me chamem de gostosa. E é muito gata mesmo a Thaís Versosa, viu? Eu não sei se ainda continua tendo namorado, né? Mas enfim, acho que ainda tem, né? Mas enfim... Mas o namorado, se ela continuar tendo namorado, né? O namorado dela realmente vai se sentir feliz, viu? Porque ela é muito gata, viu? E agora, as notícias do site proteja-se os filhos.org Seita mexicana evangélica, penha de orelha, joadores e extorcistas. México, pastores da seita evangélica, penha de orelha, foram violadores e extorcistas por muitos anos. Sacatepec, penha de orelha, é uma seita pentecostal que se distinguiu por ter líderes religiosos, violadores e delinquentes. Como louvorados atacam as orelhas de Deus e sistematicamente, e encobrindo-se entre eles, as violou, abusou sexualmente, extorcizou e ficaram impunhos por sua posição religiosa. E pelas ameaças contra quem pretendem a denunciá-los. Julgue você a classe de pastores que administravam essa igreja de acordo... É, de acordo ao publicado pela Union. Ou Union, né? Como que? Dabi Martínez Orozco abusou sexualmente de uma jovem e depois engravidou a outra mulher. Milton Fernandes era assíduo visitante sexual e comitia adulterio com várias mulheres da congregação. Félix Benítez realizou fraudes e saiu fugindo. Bertoldo Cárpio foi transferido ao melhor estilo do cléico católico quando se descobriu que havia abusado sexualmente de uma jovem mulher. Um sobrinho do pastor, entre aspas, né? Segundo o site, né? Dabi Baladares, que se encontra na ativa, enganou e abusou sexualmente de uma senhorita no estado de guerreiro. José Isidoro López abusou sexualmente de uma mulher e, ainda que ela o denunciasse diante do líder, Eli Rua Barreto, nunca se lhe castigou. E o neto do atual dirigente religioso em Sacatepec, Elias Almasa, também se manifestou como um consumado abusador sexual. E, para fechar com chave de ouro, faz uns dias, se denunciou a Marco Antônio Cortina Mirina, ministro de louvor da seita Penhare Oreb, ou louvor, entre aspas, segundo o site, não? Como abusador sexual sistemático, já que por cinco anos violou a uma mulher. Definitivamente, como o doutor José Luiz Jesus Miranda disse, os católicos e os evangélicos são os mesmos cachorros, mas com diferentes colheiros. Olha, se for pensar doutrinalmente, pode até ser, viu? A doutrina é praticamente a mesma, mas muitos católicos e muitos evangélicos são gente boa, viu? Se bem que tem alguns lobos escondidos em meio deles, então, tem uns lobos, é verdade. E agora, as notícias do site Ovo Chico. Paulinho Vilhena e Tayla Ayala devem se casar em novembro. De acordo com a revista, o casamento vai acontecer em Fernando de Noronha. Após dois anos de namoro, Paulinho Vilhena e Tayla Ayala decidiram dar um passo a mais no relacionamento. De acordo com a coluna Terraço Paulistano, da revista Veja São Paulo, desta semana, conhecida também como Virginha, O casal vai se casar em novembro. Segundo a coluna, a união dos atores vai acontecer no arquipélago de Fernando de Noronha, que um dia foi um território federal, né? E hoje pertence ao estado de Pernambuco. Vale lembrar que Paulinho está no ar em Morde e Assopra da Globo. Já Tayla curte a César TV desde o final de Titi Titi. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Cláudia Leite é a atração no Mismo Inverso 2011. Mais de dois bilhões de pessoas vão assistir ao show da cantora brasileira. Cláudia Leite é a atração musical do Mismo Inverso 2011, que vai ser realizada nesta segunda, que é até amanhã, né, dia 12, em São Paulo. O concurso vai ser exibido por mais de dois bilhões de pessoas para 190 países. No Brasil, a atração será televisionada ao vivo pela Bandia a partir das dez da noite. Levar nossa música para 190 países e ser vista por dois bilhões de pessoas é uma responsabilidade muito grande e o coroamento de um trabalho. E estou muito feliz e divido este momento com todos que me ajudaram a chegar onde cheguei e, em especial, com os meus fãs, disse Cláudia. O evento internacional também contará com a participação de Becadre Gilberto, que interpretará Close Your Eyes, quando as candidatas estiverem desfilando para chegá-la. No palco do Mismo Inverso, Cláudia cantará sua nova música Locomotion, batucada, além de canções já conhecidas do público. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição 1722, de hoje. Domingo, 11 de setembro de 2011. Fica por aqui um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, meu sobe, meu sobe. A cobertura angelical contigo, hein? Sim, é. Aba, pai. Fui! A cobertura angelical contigo, hein? A cobertura angelical contigo, hein? A cobertura angelical contigo, hein?